Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Shining falando e vamos aqui para mais um vídeo de missão paralela, vamos lá! A última foi pequeno porém forte, essa é a Vingança de Tsufurujin. Derrote Baby, finaliza em menos de 5 minutos, derrote Pan e Trunks. Bom, menos 5 minutos, rapidinho. Bom, como recompensa, tem Cabeça de Akuman, Traje do Akuman, Akuman se eu não me engano... Aparece no Dragon Ball Clássico, é aquele carinha que parece um capiroto azul. Tem o traje, se eu não me engano ele aparece no Dragon Ball Clássico. Turbante e traje de Mr. Popo também, tudo em condição de vitória final, fazendo toda a missão você pode dropar esse traje. Esses dois trajes, né? Eu sou um terráqueo com orgulho Sayajin. Bom, esse Kai do Trunks, ou Kai do Baby, não me lembro. E Impulso Blindado também, finalizando a missão. Bom, vamos lá. Bom, pra dar uma zoada de leve... Zoada não, né? Vou com o Butter, porque ele tem furacão azul. Isso é muito fácil terminar essa missão com um furacão azul, tá? Bom, vamos lá com... Com essa aqui. Bom, vamos lá. Não me lembro o que que isso faz, né, mas vamos ver. Apertei botão errado. Burro. Vamos pegá-lo. Agora vai. Bom, menos de 5 minutos. Condição de vitória ativada. Vamos para a terra enfrentar Trunks e Pans, se não me engano. Aparece patrulheiro aqui? Não, 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 não. Não temos um patrulheiro aqui. Não. Olha, eles estão possuídos. Cara, esse Trunks é detestável. Pans foi para a vala. Resta o viadinho do Trunks. O GT, é claro, tá? Porque o Mirai é foda. Ah, não. Isso não é mentira. Estou no meio do poder e ele vai lá e me faz um agarrão. E ele ainda me joga a Macumba que eu odeio. Missão finalizada. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Super fácil de fazer. Bom, se gostaram, por favor, cliquem no like aí, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. E até a próxima. Falou!